Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Simone do Ateliê Jurubeba e hoje eu vim aqui mais uma vez para um tutorial do Embirde. Hoje nós vamos conversar sobre tags, tá bom? Não existe uma tag bem feita ou uma tag mal feita. Existem tags feitas para ocasiões especiais, para um determinado uso. E hoje eu vou falar com vocês de algumas delas. Eu estou aqui com o Embirde aberto e vou mostrar para vocês essa moldura de laço. Eu utilizo muito essa tag, mas eu utilizo ela de algumas formas diferentes. Ou como tag onde o verso fica aparente, ou como tag impressa em um tecido, onde não precisa do verso ficar aparente. Este aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, vou entrar aqui no editor e vou mostrar para vocês, em 3D, a situação dessa tag. Essa daqui você pode mostrar o verso dela. Para confirmar se ela pode ficar assim, a gente vai marcar ela aqui dentro do editor. Está vendo que ela está selecionada? Você vai vir aqui embaixo, onde tem essas cores, clicar com o botão direito do mouse e vir em separar os itens. Você separou os itens, vou apagar aqui as cores, para você visualizar uma etapa da tag de cada vez. A primeira coisa que ela vai fazer para você, é fazer a demarcação de onde vai ser feita a tag. E isso vai ser feito na sua entretela mesmo, ou no próprio plástico que você montou no bastidor. Ele vai fazer essa marcação, te mostrando onde você deve colocar o tecido, para poder fazer a conclusão da sua tag. Vamos supor que você escolher um tricoline de poá. Aqui você sabe o tamanho do tricoline que terá que colocar. Você coloca o tecido aqui por cima. A próxima etapa agora, ele vai prender esse tricoline, está vendo que mudou para verde? Ele vai prender esse tricoline que você colocou. Agora sim, ele vai bordar a sua matriz. Ele borda em cima disso. Depois que ele bordou a sua matriz, agora ele vai prender o tecidinho atrás. Então, você já pode tirar seu bastidor, colocar um novo tecido na parte de trás, talvez o mesmo tecido, se você preferir, o mesmo tricoline de poá, se for a sua escolha. Aí sim, ele vai vir aqui, neste amarelinho, deixa eu apagar os outros para você ver. E ele vai prender o tecidinho atrás para você, que vai fazer o acabamento da sua tag. Agora, depois disso, ele vai fazer a finalização, que é esse contorno. Quando ele fizer esse contorno, ele já vai estar marcando e prendendo tanto a parte de trás quanto a da frente. E nesta hora, a sua linha da bobina tem que estar na mesma cor da linha da frente. Para ficar um acabamento perfeito, tá bom? Então, essa é uma matriz de uma tag perfeita, frente e verso, que você pode deixar pendurada, tá bom? Agora, nós vamos mostrar uma outra situação. Essa mesma matriz, agora em um porta-cartão. Então, essa matriz em um porta-cartão, ela vai agir diferente, porque o verso da matriz não vai precisar ficar aparente. Então, vamos aqui desmembrar ela. A gente vem aqui do lado e separa os itens. Lembrando que para fazer isso, a matriz tem que estar selecionada, tá bom? Eu vou apagar todos aqui para você ver as etapas dessa matriz. Aqui eu vou mostrar para vocês a tag em si no porta-cartão. Não vou mostrar como é o desenvolvimento do porta-cartão, e sim o nosso assunto aqui, que é a tag. Ela sendo feita no porta-cartão, ela não precisa do verso estar aparente. Então, a primeira etapa, ele vai marcar para mim aqui no meu tecido, que já vai estar colocado aqui para fazer o porta-cartão, onde eu tenho que colocar um segundo tecido para fazer o aplique da minha tag. Depois disso, ele vai prender o meu tecido, que eu escolhi para colocar. Aí, eu já posso fazer o recorte das bordas do tecido, depois dessa marcação. E depois, sim, ele já vai fazer a finalização da minha tag, antes mesmo de bordar o desenho. Por que isso? Porque, às vezes, quando se borda o desenho aqui dentro, o tecidinho pode mexer um pouco, e quando ele for fazer essa marcação, não ficará tão perfeita a cobertura como fica fazendo ela agora. Então, depois que eu já fiz essa cobertura, é que eu vou bordar o meu desenho. Vocês viram a diferença? Como o meu verso não vai ficar aparente, eu posso fazer esse preenchimento antes mesmo de bordar o desenho, porque o desenho aparecer no verso não vai interferir na beleza do meu trabalho. Existe um outro tipo de tag, que é assim, ó, de ponto reto, como essa tag da enfermagem. Eu vou mostrar pra vocês. Como aqui no desenho, ela não precisa da finalização em ponto cheio, porque é feito no sintético. O sintético não desfia e não é necessário esse acabamento em ponto cheio, a não ser que você prefira que ele seja em ponto cheio. Então, aqui só tem um pontinho reto em volta, tá vendo? Só para poder fazer a finalização e juntar a parte da frente com a parte de trás da tag. Vamos separar essa tag pra vocês verem. Ela tá selecionada, eu vou vir aqui na lateral inferior direita, vou clicar com o botão direito e separar os itens. Eu apaguei todos os itens e vou unir o desenho aqui, porque a gente não precisa ver esse desenho passo a passo. Então, eu vou unir o que é desenho, tá vendo? Então, vou mostrar pra vocês. A primeira etapa aqui, ele vai prender o meu sintético no lugar onde vai ser feito o bordado. Depois disso, ele já borda pra mim o meu desenho que ficará dentro da tag, tá vendo? Depois que eu bordei esse desenho, como eu não quero a parte de trás aparente, eu não quero o verso deste bordado aparente, porque vai ser uma tag que ficará pendurada, ele vai pedir um tecidinho atrás. Aí, você já coloca a outra parte do sintético atrás. Ele vai marcar pra você onde é o furo que você vai fazer pra pendurar. Ele vai fazer, você vai recortar, né? Ele fez aqui a marcação do furo, você recorta aqui dentro do furo. Nessa hora, você já colocou o sintético atrás, tá bom? Agora, ele vai fazer o acabamento desse buraquinho. Então, aqui você não precisará usar ilhós. Ele já tá fazendo a função do ilhós aqui pra você. E depois, ele vem e prende ao redor, fazendo a terminação e juntando os dois sintéticos, o da frente e o de trás. Depois disso, você só vai recortar aqui rente, porque o sintético não desfia e está pronta a sua tag. Até com um furinho já pra você colocar uma argolinha, um chaveirinho e prender na sua peça, assim como você vê nessa foto. Uma outra situação é quando a gente faz essas tags de nome. Você pode fazer essa tag de nome, tanto com verso aparente, quanto com verso não aparente. A maioria das vezes que nós utilizamos é como nessa capa de caderneta de vacinação, onde a tag fica fixa na capa de caderneta. A gente já pode bordar direto na capa de caderneta. Então, você não precisa fazer frente e verso. Aqui, a gente vai selecionar a tag e vamos separá-la pra você ver as etapas dessa tag. A primeira coisa que ele vai fazer é prender o seu tecidinho. Então, aqui, ele já tá prendendo pra você, você já sabe a posição que você quer pra sua tag e já colocou o seu tecidinho lá. Ou então, você nem quer tecido nenhum lá dentro. Você vai usar o próprio fundo da capa de caderneta pra ser o fundo da sua tag. Então, ele já marca pra você prender no seu tecido, se você for colocar, e você já recorta o seu tecidinho em volta, tá bom? A próxima etapa, ele já vai fazer a finalização da sua tag pra fazer mesmo um acabamento fofo. Se você tiver colocado um tecido, pra esse tecido não desfiar. E por último, ele vai bordar o nome da criança. Por que que essa etapa, o nome é bordado por último? Porque não vai ficar aparente o meu verso. Neste momento, a sua linha de bobina não precisa estar da mesma cor da linha de fora, pois a linha da bobina não vai aparecer, tá bom? Então, mesmo que você faça essa tag pra aplicar depois com cola ou com rebite, você pode deixar o verso com linha branca, porque na hora que você aplicar na capa de caderneta, esse verso não vai ficar aparente. Então, você não precisa colocar um tecidinho atrás. Pode deixar só entretela ou plástico visível, que quando você aplicar na capa de caderneta, isto não vai ficar aparente. Um outro caso também é pra sintéticos. Olha essa tag, que só tem ponto corrido. Neste caso, não pode ser feito em tecido, tem que ser feito em sintético. Como eu vou mostrar pra vocês aqui nesta foto. Esse chaveirinho com o nome Pedro foi feito no sintético. Então, ele não precisou do contorno de preenchimento. Somente um contorno reto, tá vendo? Então, a gente vai separar essa matriz aqui, pra vocês verem a etapa. Deixa eu juntar o nome João Pedro, pra gente não precisar ver tantas camadas. E eu já vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que ele vai fazer é prender o meu sintético no bastidor. Tá vendo? Ele prendeu o meu sintético e eu não preciso recortar agora. Ele prendeu só pra eu saber a delimitação da área da minha tag. Agora, ele vai bordar o nome Pedro aqui dentro pra mim. Eu tenho que colocar, neste momento, depois que bordou o nome Pedro, um outro sintético atrás do bastidor, para fazer a finalização do meu chaveirinho. E depois que eu coloquei o sintético, eu prendi com fita crepe, ele vem e borda de novo, este contorno, prendendo agora o sintético de trás. Depois disso pronto, eu posso retirar do bastidor e fazer o recorte ao redor, tendo cuidado de não cortar a linha. E o fundo vai ficar perfeito, porque o nome Pedro não vai aparecer no verso. Neste tipo de chaveiro, é importante que a linha da bobina esteja na mesma cor da linha da frente, pra não ficar diferente o ponto da frente e o ponto do verso, tá bom? Um outro caso é esta matriz aqui. Eu gosto muito de usar esta tag. Esta tag, olha aqui ela no material, como que fica bonita. Ela pode ser usada tanto com o tecidinho aqui no fundo, como só ela. Eu, geralmente, não coloco tecido no fundo, porque eu acho que esse quilte que ele faz, já faz um efeito muito lindo e não precisa de um tecidinho no fundo. Então, eu retiro a parte de prender o tecido no fundo, mas vou mostrar pra vocês a opção de colocar ou não, tá bom? Então, tá aqui a minha matriz. Eu vou separar os itens, pra vocês verem. Vou juntar o nome aqui. Pra vocês verem a etapa dessa matriz. A primeira coisa que ela faz é bordar pra mim o quilte, tá vendo? Ela borda todo esse quilte, depois ela já borda a volta do meu quilte, fazendo a terminação. Porque, olha aqui, as beiradinhas do quilte, olha, fica uns detalhezinhos, que precisa ser fechado. Então, ela vem agora com este detalhe cheio de bolinhas, faz a finalização do meu quilte. E, por último, ela borda o nome, tá vendo? Olha, ela fica assim prontinha e, por último, ela borda o nome. Então, esse nome, estando por último, eu posso trocar e colocar o nome que eu quiser. Eu poderia aqui excluir esse nome e colocar um outro nome aqui dentro, que caiba dentro dessa matriz. Mas, Simone, eu quero muito colocar um outro pano aqui atrás. Por exemplo, o seu material é todo preto e você gostaria de um fundo branco pra essa moldura. Tudo bem. Nesta etapa aqui que eu fiz, não dá pra fazer isso, mas eu vou ensinar você agora como colocar agora uma outra etapa, podendo colocar aqui atrás um tecidinho, tá bom? Então, a gente precisa juntar toda a matriz. Então, Ctrl A, juntei toda a matriz e nós vamos conseguir editar essa própria matriz. Você seleciona, clica com o botão direito, vem aqui embaixo em Edit Stick File Studio, ou seja, você vai editar essa matriz dentro do estúdio. Olha a matriz aqui. Ela tá bem grande, você pode vir aqui na lupa e diminuir com o botão direito do mouse. Selecionei a lupa, diminui, agora eu venho nessa setinha pra tirar a seleção da lupa, tá bom? Aqui, agora, eu preciso criar um contorno onde vai prender o meu tecidinho, já que eu escolhi assim. Então, eu vou vir aqui nessa opção, olha, de ponto reto, clico aqui no meio e vou vir em Shape. Eu vou escolher aqui a elipse, porque eu quero criar algo arredondado, né? Então, eu vou escolher aqui a opção, dá uma elipse pra mim, ó. Vou escolher aqui do lado o tipo de ponto que eu quero. Então, esse primeiro ponto que vai marcar o tecidinho pode ser o simples mesmo. Clico em OK e venho aqui em finalizar o objeto. Agora que eu finalizei, eu posso mexer nele, deixando ele do tamanho que eu quero. Então, eu vou posicionar ele aqui, ó, de modo que ele fique bem no centro dessas minhas bolinhas. Ou seja, na hora que eu fizer o meu bordado, essas bolinhas vão cobrir esse pontilhado que eu vou fazer. Esse primeiro pontilhado que eu estou fazendo é aquele momento em que vai marcar pra mim onde eu vou colocar o meu tecido. Então, depois eu tenho que mudar a posição dele, ele não pode ser o último aqui, tá vendo? Agora, eu vou duplicar ele. Como que eu faço isso? Ele já tá selecionado, eu clico aqui com o botão direito e venho duplicar. Eu dupliquei ele, ele duplica um pouco fora do lugar. Deixa eu mostrar em 3D pra vocês. Ele duplica um pouco fora do lugar, então, eu arrasto ele pra cima do outro, ó. Ficar um em cima do outro. Posso mudar a cor, porque ele também ficou azul. Então, eu vou colocar aqui um verde nele, só pra diferenciar e a bordadeira saber que tem uma pausa. E vou mudar o ponto dele também. Porque se o primeiro foi ponto simples, agora eu preciso de um ponto mais reforçado, porque é a hora de prender o meu tecido. Então, eu vou clicar em cima dele, vou vir em parâmetros. Se tava em ponto simples, olha, single stick. Agora, eu vou colocar um ponto triplo, que é pra ele prender bem o meu tecido antes de eu recortar. E vou gerar pontos. Então, olha aqui que ponto bonitinho que ele formou. Deixa eu apagar os outros aqui, pra você ver o ponto bonitinho que ele formou. Aqui é o primeiro ponto simples. E agora, o ponto triplo, que vai prender o tecidinho pra mim no lugar, tá bom? Isso tudo eu vou fazer antes de fazer esse quilte e antes de fazer essa finalização. É só pra eu colocar um tecidinho a mais antes da minha moldura. Então, agora aqui, eu preciso selecionar esses dois. Olha, selecionei o ponto simples que eu criei. Segurei o control e selecionei o ponto triplo. Vou clicar com o botão direito do mouse. Vou vir aqui embaixo em order, tá vendo? E vou colocar to back, ou seja, mandar pra trás. Então, agora, eles estão antes de todo o resto do processo. Então, nós já conseguimos colocar aqui uma etapa pra colocar tecido e uma etapa pra prender o tecido. Depois disso, você recorta o seu tecido, vai ser feito o quilte. Depois, vai ser feito o contorno em volta. Agora, a sua matriz, que antes estava bem mais simples, já pode ser usada com o tecidinho atrás. Então, a gente precisa salvar esse processo. A gente clica aqui em complete input. Ele vai salvar a versão EOF. Então, vou pôr aqui teste, só pra salvar a versão EOF. Se você depois quiser mexer nessa matriz, você tem como. Depois disso, ele te manda diretamente aqui pra página do editor, pra você salvar. Eu vou fechar aqui, porque eu ainda não vou salvar, quero mostrar a vocês. Se essa página do editor não abrir, gente, é importante isso. Talvez o seu embed ficou minimizado. Você virar aqui no canto inferior esquerdo e vai maximizar ele. Só dá pra maximizar ele no canto inferior esquerdo, tá bom? Ele ficou aqui no cantinho. Eu vou arrastar ele aqui pro meio, pra gente ver melhor. Vamos separar os itens aqui pra gente ver. Então, agora, as nossas etapas serão... Um ponto reto, te mostrando onde colocar o tecido. Um ponto triplo, que vai prender o seu tecido no lugar. Depois disso, você recorta o tecido. Agora, um ponto de quilte, que fará todo o desenho em cima do seu tecido. E agora, um ponto de preenchimento todo lindo, que vai fazer o acabamento do seu tecidinho e o acabamento do seu quilte. E, por último, o nome bordado com a cor que você escolher. Essa tag para nomes é muito utilizada. Vou mostrar aqui pra vocês nos desenhos. E ela precisa ser editada muitas vezes, porque a gente troca muito o nome da criança aqui dentro. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui as etapas dessa matriz. Eu apaguei aqui todas as etapas depois, pra gente ver no passo a passo. Em um primeiro momento, ela vai marcar pra você onde colocar o tecidinho. Depois que você posicionou o tecido em cima dessa marcação, agora, ele vai prender pra você o tecido que você colocou aqui. Neste momento, era a hora de você encaixar o nome da criança aqui. E eu vou ensinar a vocês como colocar isso. Depois do nome bordado, ela vai fazer uma nova marcação pra você, de onde colocar o tecido atrás. Vai prender esse tecido atrás. Vai marcar pra você o local onde será feito o furo. Então, se você for usar um ilhós, essa etapa você coloca e não coloca essa próxima etapa. Mas, se você não for usar o ilhós, você vai recortar aqui no meio dessa marcação. Tirando todo o tecidinho, tanto do fundo, quanto da frente. Ele vai fazer a terminação pra você, da tag aqui. Porque você já recortou o tecido, tanto de trás, quanto da frente. Deixando só uma beiradinha. Então, ele vai fazer esse acabamento. E esse último acabamento seria pra você não precisar usar o ilhós. Caso você queira usar o ilhós, essa parte você pula ou você exclui da sua matriz, tá bom? Então, agora, nós vamos escrever um nome aqui. Vamos ver onde a gente vai encaixar esse nome. Então, pra escrever um nome aqui, aqui no próprio editor, você vem inserir fonte. É importante você já saber o tamanho da sua tag, pra você saber o tamanho do nome que você pode colocar aqui, tá bom? Aqui, agora, você vai escolher uma fonte bem bonita. Vamos ver. Eu gosto muito de usar a tag, eu vou usar a tag itálica. E o nome que eu vou escrever, vou colocar o meu nome, tá bom? E tenho que definir o tamanho. A gente sabe que a tag tem mais ou menos uns 8 centímetros. Então, a gente pode colocar o nome com 6 centímetros. Então, eu digito aqui em 60, que será o comprimento, e a altura já tá proporcional, 17,5, porque o keep ratio tá selecionado. Mas eu posso mudar isso, eu posso querer alterar a sua altura e não alterar o comprimento, tirando o keep ratio, tá? Essa fonte, é bom engrossar ela um pouco, então, eu venho em parâmetros, vou vir em pull compensation, e vou aumentar aqui um pouco pra 0,4. Vou aumentar também a densidade um pouco, pra ela não ficar muito ponto em cima de ponto. E vou confirmar. Clico aqui em ok. Agora, meu nome já veio pra cá. Eu posso usar ele assim, ou posso usar ele lateral. Aqui ele coube, ficou bonitinho, tá vendo? Eu posso deixar ele assim, só que vai ficar vazio em cima e embaixo. Posso também adicionar um desenho aqui. Vamos ver. Um desenho, a gente vem aqui em file, merge, e vou escolher um desenhinho pra colocar ali. Eu posso colocar esse daqui, ó. Aqui eu já consigo ver a miniatura, ok? Vou colocar esse raminho aqui, porque eu acho que só o nome ficou pouco. Ou eu poderia colocar meu nome um pouco maior, e colocar ele lateralizado. Aqui eu consigo diminuir só um pouquinho o nome. O ideal é você já fazer ele do tamanho certo lá dentro, tá? Então, aqui, Simone com uma florzinha. Onde eu vou posicionar esse Simone com a florzinha? Eu vou mudar a cor aqui de Simone, vou colocar ela rosa. Onde eu tenho que posicionar? Eu tenho que colocar depois da parte onde eu prendi meu tecido. Então, aqui, o primeiro momento, ele marca pra mim, onde eu tenho que pôr o tecido. Um segundo momento, ele prende meu tecido. Nesta hora, eu já recorto o tecido da frente. E aqui, agora, que eu iria colocar meu nome. Então, eu vou arrastar, ó, dei dois cliques em cima. E vou segurar o mouse arrastando pra cima desta etapa que eu quero colocar depois dela. Ele pergunta, inserir antes ou depois do objeto? Eu quero depois do objeto e meu nome vai ser bordado depois desta etapa que prendeu meu tecido. Vou fazer a mesma coisa com a florzinha. Eu podia até ter selecionado os dois juntos. Clico duas vezes. Arrasto até depois do meu nome, até em cima do meu nome. Ele pergunta se eu quero inserir antes do nome ou depois do nome. Eu quero inserir depois do nome. Então, a etapa agora vai ser essa, ó. Ele marcou meu tecido, ele prendeu meu tecido, eu recortei. Ele borda meu nome, ele borda as florzinhas. Ele marca onde eu tenho que colocar o tecido atrás. Ele prende meu tecido atrás. Ele marca pra mim a parte onde eu vou colocar o meu, a minha argolinha. Eu escolho se eu vou colocar ilhosa ou não. Então, ele faz o contorno todo em volta, porque eu já recortei o tecidinho de trás também. E agora, ele faz o acabamento aqui, se eu optei por não colocar ilhosa. Nesta hora, eu já fiz o recorte aqui do meio. Então, aqui ficou um buraquinho pra eu pendurar meu chaveirinho. Deu pra entender? Agora, nós vamos juntar tudo isso em CTRL A. E eu vou salvar essa matriz. Juntei tudo, ó. Em JOIN, tá vendo? Em JOIN, eu juntei tudo. Em SPLIT eu separaria. Então, eu juntei tudo. E eu posso salvar essa matriz já assim. Então, vamos salvar uma matriz? File, salvar como. Vou salvar em PS mesmo. Ela vai chamar agora TAG SIMONE. TAG SIMONE. OK. Confirma tudo. Você viu o tanto de etapa pra ter uma TAG perfeita? Uma TAG CONVERSO? Então, agora eu saio daqui. E a TAG que antes não tinha nada, agora tem o meu nome. Pra fazer uma TAG desde o início, você não vai usar nenhuma TAG padrão. Você quer fazer ela do zero. Você vai clicar aqui em STUDIO. Uma vez dentro do STUDIO, você vai escolher o bastidor que você vai trabalhar. Então, você clica aqui em RUP. Eu vou escolher um 10 por 10, porque TAG geralmente não é grande. Eu vou escolher ver a grade. Então, vem aqui em GRID. Escolho aqui 10 milímetros. E salvo. Então, agora eu já tô vendo a grade também, tá vendo? Então, aqui eu tenho um 10 por 10, um bastidor 10 por 10. Que tá separado de 1 em 1 centímetro. Pra eu poder criar uma TAG, eu vou vir aqui nessa opção de contorno. Tá vendo? Essa opção aqui de contorno. Faço um clique aqui no meio. Vou vir em SHAPE pra escolher uma forma. Então, eu quero uma TAG retangular. Então, eu venho aqui e faço o meu desenho do tamanho que eu quiser. Clico em ENTER. Venho aqui nessa setinha aqui em FINISH OBJETO. No Vzinho. E já salvei. Agora eu consigo movimentá-lo, ó. E coloquei ele do tamanho que eu quero. O tamanho, eu vejo aqui embaixo, ele tá com 33 por 39. Ou seja, 4 por 3. Então, ele tem 4 de altura e 3 de largura. Isso é muito pequeno. Eu posso arrastar ele aqui proporcional, ó. Até ele chegar num tamanho que eu desejo. Eu posso arrastar ele só pra baixo. Se eu quiser aumentar só o comprimento. Tá vendo? Então, este primeiro ponto aqui, o que que eu vou escolher pra ele? Eu vou clicar com o botão direito, vou vir em PARAMETROS. Vou escolher um ponto simples mesmo. Porque este momento é quando ele vai marcar pra mim onde eu vou colocar meu tecidinho. Vou selecionar ele, clicar com o botão direito. E vou duplicar. Tá vendo que eu dupliquei? O que que eu tenho que fazer? Posicionar ele em cima do anterior. Este segundo aqui, é bom eu mudar a cor dele pra na hora de bordar a bordadeira entender. Então, eu clico numa cor e arrasto pra cima dele. Ele agora, ó, ficou vermelho. O outro era azul. Então, já deu uma identificação pra máquina na hora de bordar, que ela sabe que ali eu tenho que parar. Então, esse primeiro marca onde eu coloco o tecido e o segundo vai prender meu tecido. Pra prender meu tecido, é melhor que eu tenha um pouco mais de pontos. Então, o ponto simples não é o eficiente. Eu clico no botão direito, parâmetros, e vou escolher um ponto triplo. Eu vou escolher colocar um nome aqui dentro, um desenho aqui dentro, ou não. Vou deixar essa matriz pronta pra colocar nome depois. Essa tag vai ser utilizada pra ficar pendurada? Sim. Então, a próxima etapa agora é fazer uma marcação pra prender o tecido atrás. Então, eu vou duplicar de novo esse primeiro item, que tinha o ponto simples. Então, eu vou vir aqui em duplicar. Vou posicionar ele em cima de tudo que tava antes. Aqui não tem problema de eu deixar azul, porque já tem um rosa aqui no meio, e a máquina vai entender que tem que parar de novo. Agora, eu vou duplicar este segundo, que tem os pontos mais apertadinhos, que vai prender o meu tecido de trás. Vou posicionar ele no lugar. Arrastando ou centralizando, tá? Então, agora eu tenho um azul pra marcar onde pôr o tecido, um rosa, onde vai prender meu tecido da frente. Fiz o bordado ou não, agora eu vou prender o tecido de trás. Então, um azul pra marcar o tecido de trás, e um rosa pra prender o tecido de trás. Neste momento, agora, eu já recortei todo o tecido da frente e todo o tecido de trás. Eu preciso fazer mais uma etapa pra fazer o término, pra fazer a finalização disso e meu tecido não desfiar. Então, eu posso só duplicar de novo essa etapa, ó. Dupliquei mais uma vez. Vou arrastar ele pra cima de todos os outros. Parâmetros, aqui agora eu vou mudar a cor dele pra uma cor bem contrastante. Vamos ver, vamos colocar um laranja. E eu vou mudar esse ponto. Então, eu clico com o botão direito, vou em parâmetros. Agora, eu não quero mais ponto triplo, não quero mais ponto simples. Agora, eu quero centi-sticks, que é um ponto de zigue-zague, tá bom? Então, aqui agora, pra escolher se esse zigue-zague vai ser mais largo ou mais estreito, eu venho aqui, ó. Eu posso aumentar ou diminuir esse width, tá vendo? Então, se eu quero ele um pouco mais estreito, eu vou diminuir. Mas, geralmente, é melhor você colocar um ponto direito, então, vai com o botão esquerdo do mouse e aumente aqui, pra você ter uma aplicação mais grossinha aqui. Então, vou gerar pontos pra vocês verem. Olha. Vamos colocar em 3D pra gente ver. Olha a terminação da minha tag. Olha a terminação da minha tag. Ah, Simone, ficou muito grosso, eu quero afinar. Vamos voltar lá em parâmetros. Você vem aqui em width e diminui, vamos diminuir pra 3. Você pode também aqui aumentar a densidade, pros pontos não ficarem tão juntinhos. Gerar pontos, olha, deu uma afinada. Aumentar um pouco aqui pra vocês verem. Deu uma afinada e diminuiu aquele monte de ponto em cima de ponto. Tá vendo? Então, você vai brincando aqui com essa terminação, com esses pontos. Outra coisa que você pode fazer também, em parâmetros, em vez de escolher sticks, você pode escolher Aplique. Aqui no Aplique, também você vai fazer esse mesmo efeito. Você quer ver como vai ficar esse bordado na simulação? Vem aqui embaixo em Sim, que é o seu simulator. E ele vai fazer pra você a simulação. Então, primeiro marcou. Agora, ele vai prender pra você o tecido. Agora, ele marcou o tecido de trás. E prendeu. Agora, ele tá fazendo a terminação pra você, o acabamento da sua tag. Como nessa tag a gente não colocou nada pra poder marcar, nada pra poder colocar o seu chaveirinho, você poderia prender com um ilhós, tá bom? Terminada a sua tag, você vai salvá-la, como nós salvamos naquela hora. Primeiro, a versão é OF, depois ele te manda pro editor. Olha a sua tag aqui, ó. Aí, você vai escolher o formato que você vai salvar a sua tag. Beleza? Deu pra entender? Espero que tenha sido uma aula bem completa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e conhecido os vários tipos e as várias aplicações que temos pra tag. Obrigada, até o próximo vídeo sobre o tutorial de Embirid. Quem não estiver no Bolsa Terapia, entre lá. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque ainda tem muita novidade pra ensinar pra vocês. Beijinhos e até mais!